Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como completar aqui os puzzles do capítulo 4 que é seguindo o tubo vermelho Eu vou adiantar o vídeo, eu vou fazer corte, não vou mostrar lutas e basicamente vou mostrar a vocês como é que vocês fazem pra seguir o tubo vermelho A gente começa aqui, nessa parte aqui nos esgotos Eu como disse a vocês galera, eu vou adiantar o vídeo pra gente ser o mais rápido possível O jogo é bem linear, mas vou ter umas partes aqui de puzzles que vocês tem que descobrir algumas coisas Então, bora lá O tubo vermelho é esse que tá aqui desse lado Como eu disse a vocês galera, novamente eu falo, eu vou começar a adiantar aqui o vídeo como vocês estão vendo Vou tentar ser o mais rápido possível, o mais breve possível Vocês vão ver cortes durante a jogatina que são brigas com monstros que aparecem pela frente Vamos estar mostrando brigas com monstros, vocês podem brigar aí do lado de vocês Mas eu vou tentar passar direto, beleza? Continuando então galera Sempre linear como eu disse, antes da gente chegar aqui Quando vocês chegarem aqui ali da direita, vocês podem entrar e tem coisas pra apanhar mas não é o caminho O caminho verdadeiro é por aqui Vocês podem ver, aqui do lado esquerdo tem o tubo vermelho Então vocês continuam seguindo, perseguindo ele A gente vai aumentando um pouco a claridade lá atrás E agora diminui um pouco Tô jogando agora de noite E por isso, quis um pouco mais escuro Quando jogo de dia, fica muito difícil ver Por isso eu jogo um pouco mais claro Aqui vocês precisam de dois fusíveis Ok? Um fusível galera, vai estar aqui nessa parte Vou pegar esse De boa O outro fusível, vocês vão encontrar ali na frente Uma coisa aqui O outro fusível, vocês tem coisa pra apanhar aqui Claro que eu tô jogando aqui galera Por isso, as vezes parece que eu tô enrolando Mas não tô enrolando Simplesmente porque eu também tô jogando E tô descobrindo coisas Esse aqui é o segundo fusível Então, fiz um corte Um fusível vocês vão usar aqui Eu peguei o segundo aqui na frente Tava naquela caixa que tá ali na frente E o primeiro vai aparecer aqui Monstros, eu vou fazer corte de novo E o segundo fusível eu vou usar aqui A gente vai querer ir pra aquela porta que tá fechada lá Parece que servem os dois fusíveis Que boa Ela abriu, tá verde E agora a gente vai pra lá Continuando por aqui Essa porta aqui vale a pena vocês abrirem Atrás de mim Tem coisas pra caramba pra vocês apanhar lá Vocês vão abrir ela aqui pelo lado esquerdo A gente segue o fusível Continua por aqui Tem bastante coisa pra apanhar ali dentro Do lado esquerdo Vale a pena vocês irem ali galera Vocês vão rodar aqui Essa manivela que tá aqui Fiz mais um corte Como vocês podem ver E vocês vão querer entrar ali Também Beleza, bora lá Adiantando o vídeo Normal, de boa Gostava de ter visto mais puzzles Nesse jogo Que ele não fosse assim tão linear Pelo menos pela conversa que os caras estavam falando O jogo seria Teria bastante opção E eu não vejo opções Vejo jogo muito legal Ok Depois de rodar isso aqui galera Vocês enfrentam os bichos que tão por aqui Eu acho que teve um bicho Agora vocês vão vir por aqui Vira aqui a direita E continua Beleza, aqui tive fazendo coisas Por isso fiz corte A gente sobe aqui nessas escadas Tá aqui o Tubo vermelho Aqui galera Nessa parte Vocês tem uns monstros pra enfrentar aqui É só vir aqui em cima E rodar Ou melhor, desculpa Não é rodar Aqui é apanhar o fusível que tá aqui Esse fusível aqui Agora é só descer Vai aparecer mais monstros aqui na frente Vou fazer um corte também Aqui Derrotei eles Boa De boa Tem coisa aqui atrás pra mim Põe lá no fundo Mas aparece um monstro na volta Cuidado E aqui A gente põe aquele fusível Pra gente Pronto no ar Aqui Bora lá Vocês vão entrar aqui Do lado direito Numa porta Que era o objetivo Que era o objetivo De vocês Então de boa Vocês chegam aqui Já não precisa seguir Vou só mostrar aqui Onde vocês encontram O cartão Que vocês precisam Pra ativar aqui o painel Avançando ali mais um pouco Vai aparecer um holograma Eu vou fazer um corte E é que vocês precisam Um cartão Pega o código Do guarda O código do guarda Galera Vocês vão vir por aqui Viram aqui a esquerda Tem muita coisa Pra vocês fazer aqui Aconselho a vocês Prontinho Vocês vão entrar nessa porta aqui Vira a esquerda também Vamos passar aqui pelo Tentei matar esse cara Depois que passei do outro lado Mas não consegui Infelizmente Não queria deixar o cara sofrendo Aqui Vocês vão apaiar o código Beleza? Depois é só voltar lá E tá de boa Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por terem assistido Quero pedir likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Valeu Eu vou nessa E foi